Que beleza aí pessoal, temos aqui o nosso servidor rodando, ok? Inclusive, tu pode até deixar esse aqui bem pequenininho aqui assim, ó. Olha só, deixa eu botar ele bem pequenininho. E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Claro, isso aqui, claro, isso aqui igual não vai estar aparecendo, né? Vamos deixar ele mais ou menos aqui assim, tá? Beleza pessoal, então esse servidor aqui vai estar rodando. Deixa eu botar essas carinhas mais aqui no meio assim, ok? O máximo possível aqui pra cima, eu vou deixar bem pequenininho, certo? Servidor rodando. Então pessoal, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai criar o nosso client, ok? Então vamos deixar o servidor rodando aqui. Beleza. Na minha máquina, tá rodando. A minha máquina é localhost, a gente pode pegar aqui o ipconfig, né? Deixa eu abrir aqui o cmd aqui, que é o prompt de comandos. ipconfig. Eu tenho aqui o meu ip, essa minha máquina aqui, certo? 192.168.0.108. Mas, como o servidor é a minha própria máquina, então eu posso usar como localhost mesmo. Então, agora a gente vai criar o nosso aplicativo client. Tá certo? Tá aqui o nosso projeto servidor. Então, a gente vai criar o client, tá ok? Vamos lá. Você vai vir aqui no Project Group. Botão direito do mouse. Add the new project. Certo? E aqui, você vai pegar aqui... Bom, a gente poderia criar um filemonkey, mas vamos pegar um vclformapplication mesmo. Esse cara aqui. Certo? Esse cara aqui. Vamos salvar esse cara aqui. Dentro, então, de ThatSnap de Olasneri. O projeto 1. Veja que nós temos aqui o server e o client. A gente já tinha criado a pastinha antes, né? Vou dar o nome aqui de Unity Client agora. O Client. Certo? O projeto... Vou dar aqui... Project Client. Veio o nome aqui de Project só para ficar aqui. Ah, e o Project Group, que na verdade agrupa os dois. Como agora eu tenho mais de um projeto. Certo? Tenho dois. Então, eu não vou botar nem dentro de Client, nem dentro de server. Certo? Então, eu vou vir aqui na raiz aqui dos dois projetos. Das duas pastinhas. E aqui eu vou dar o nome. Project Group. DatSnap 1. Que é o primeiro projeto aqui com DatSnap. Certo? Beleza. Pessoal, esse cara aqui, até a gente já pode vir aqui. Eu vou colar aqui o seguinte. Eu tenho aqui... O servidor era o outro. Certo? Esse cara aqui. Esse cara aqui é o meu client. Então, eu vou botar aqui, então... Client. Certo? Esse cara aqui vai ser o meu client. Até tu pode vir aqui e botar o nome aqui. Então, cliente. Esse aqui é o meu formulário cliente. O formulário também fica uma coisinha mais bacana. Sempre procurar renomear, pessoal. Fica mais fácil pra depois tu se achar aí no meio. Aqui tudo bem, eu tenho poucos, né? Mas, daqui a pouco, eu começo a ter muitos formulários. Tu não renomear certinho. Form client. Certo? Eu já tinha... Veja que se tu vier aqui, nos dois pontos, aqui e aqui, só aparece form cliente. Por quê? Porque eu estou aqui no meu projeto cliente. Eu quero voltar pro servidor. Dá dois cliques no servidor. Agora eu estou no servidor. Então, se tu vier aqui e selecionar form server. Então, tem o form server lá e tem aqui o form cliente. Então, vamos padronizar aqui. Deixa eu botar aqui em maiúsculo também. Fica uma coisa realmente legal. E já que vocês vão ficar com essas fontes, tudo aí. Então, form cliente. Ok? Agora vem a parte boa, pessoal. Que eu vou integrar esse formulário aqui lá com o meu servidor. Tá certo? Antes, eu só queria mandar ali um abraço para o meu aluno Thales Santos, lá de Teófilo Ottoni, interior de Minas Gerais. Lá da Unipac, Universidade Presidente de Antônio Carlos. Pra ele e para o Luciano Schultz, que assistiu as minhas de aula. Mandou um e-mail escrevendo que você realmente tem o dom de ensinar a programar bem. Então, valeu. Muito obrigado e um abraço para o pessoal lá de Minas Gerais. É o seguinte. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos nos conectar com o servidor. Que coisa beleza, hein, pessoal? Então, para isso, a gente vai usar aqui, ó, é muito fácil. A gente vai usar aqui, aqui um componente, certo? Para a gente fazer, então, essa comunicação, certo? E qual que vai ser? Vai ser o meu SQL Connection, certo? Tá abrindo aqui. Da minha aba, DB Express, não, ou bem aqui, simplesmente, ó, DB Express. Esse cara aqui. SQL Connection. Certo? Vejo que ele tem já um desenhinho aqui, né, mostrando que é a ligação. Esse aqui é o mesmo, pessoal, que tu usa para, ah, vou conectar ali com o Postgre, vou conectar, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um drive, quero conectar com o Firebird, com o Interbase, MySQL, ADVC, Oracle. Então, é o mesmo componente que tu usa para conectar ali com os teus bancos de dados comuns. Então, eu, inclusive, nas videoaulas utilizei bastante esse componente. Só que agora, em vez de eu me conectar, pessoal, lá com o Firebird, lá com o MySQL, lá com o Postgre, ou com qualquer um banco de dados, eu vou me conectar com o meu servidor, certo? E como é que eu faço isso? Esse é o projeto DataSnap. Então, aqui, vocês vão encontrar no driver, justamente, uma coisa chamada DataSnap, ó. E com isso, eu vou conseguir me conectar com o meu servidor, ok? Então, olha só. Então, temos aqui, até eu vou puxar um pouquinho para cá, vou subir um pouquinho aqui, para vocês enxergarem bem. Então, o que nós temos aqui? O driver, certo? Aqui é esse padrão, né? Aqui, ó. O protocolo de comunicação é o TCP e IP, certo? Ele poderia ser HTTP, poderia ser HTTPS. Pretendo também, se der tudo certo, eu vou mostrar também esses outros protocolos, tá? Não sei se eu vou conseguir a tempo, mas tudo bem, vamos lá. E aqui, então, o contexto vai ser DataSnap, né? A localização, a porta. E a porta, que é essa porta 211, então, que eu vou usar para me comunicar. Se tu for lá para o servidor, certo? Tu vai ver, então, que nós temos aqui as propriedades, aqui, ó. Esse transporte aqui, ó. Tá vendo aqui a porta? 211, então, se tu modificar esse cara aqui, você vai, através dessa porta que ele vai se comunicar, então, aqui com o meu servidor. Então, se tu mudar aqui para uma outra porta, aqui nesse Uclient, tem que mudar também essa outra porta. Essa 211, ela é padrão, tá certo? E localhost, é por quê? Porque o meu servidor, ele está no localhost. Ah, se o meu servidor estivesse lá no IP, em um outro local, você iria colocar aqui o IP, então, do local onde estivesse o meu servidor rodando. E agora vem uma coisa muito interessante, pessoal. Olha só. Se você vier aqui agora e der um conectar, certo? Olha o que vai acontecer. Opa! Ele está pedindo aqui o usuário de senha. Deixa eu parar aqui. Porque aqui tem esse login prompt que vamos desativar ele, ok? Então, olha só. Vamos agora ativar, vamos conectar. Pá! Conectou. Por que que conectou com o servidor? Porque o meu servidor está rodando. Se tu olhar aqui, olha aqui, o servidor está rodando, certo? Beleza. Agora, olha só. Vamos desconectar, vamos fechar o meu servidor. Pá! Fechei o servidor. Ou seja, o servidor não está rodando. Ele não está esperando nada naquela porta lá. Então, se tu tentar conectar agora de novo, olha o que vai dar. Vai dar erro. Veja que já demorou aqui. É porque, ó. Erro de sockets. 100, 61. Conexão recusada. Ou seja, deu erro nessa conexão. Por quê? Porque não tem um servidor data snap na porta 211 sendo executado esperando. Eu não tenho. Então, agora, se nós ativarmos ele de novo, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para o meu servidor aqui. Voltei para ele, certo? Vamos rodar ele aqui, certo? Ok. Opa! Agora sim. Opa! Agora sim ele está rodando. Significa que se tu voltar para o projeto client aqui, certo? E rodar ele aqui agora, ele vai... Opa! Rodar não. Desculpa. Deixa eu fechar aqui. E ativar ele aqui. Ele está pronto. Veja que ativou ele na hora. Por quê? Porque o servidor está rodando. Está ok? Show de bola! E na próxima videoaula, a gente vai ver então como fazer, então, para a gente chamar aquele método que nós criamos nessa classe servidor aqui e executar ela aqui no meu client. Está certo? Beleza? Um grande abraço. Até mais e tchau! 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 Obrigado.